Olá pessoal, tudo bem? Então, minhas saudações novamente. Estamos aqui então para fazer uma revisão de normas da BNT. Acredito que não seja a primeira vez que vocês estejam tendo contato a esse conteúdo. Possivelmente a gente já teve alguma conversa antes ou com outro professor ou no momento anterior a esse específico. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer uma revisão de normas da BNT para referência bibliográfica. O texto acadêmico especialmente é separado em partes e uma das partes é a da referência. A gente não escreve academicamente sem utilização de fundamentação teórica. Por causa disso que as referências são muito importantes. Não só colocar as referências, mas também saber tratar delas. Então, professor Alexandre Godoy Dota, obrigado pela presença, saúdo a todos e vamos lá. Então, temos aqui o primeiro tipo de referência bibliográfica. A norma trata a referência bibliográfica do tipo livro. Livro, folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, os impressos em geral, chamado de livro. As monografias de trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese. As de trabalho de conclusão de curso de especialização. Tudo se refere à monografia. Monografia é um termo genérico, então. A gente costuma trabalhar com o termo monografia em trabalhos de conclusão de curso. Aquele que dão titulação a gente. Na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado. Só que a norma se refere a eles, a monografia, então, como qualquer tipo de impresso. Aqueles que recebem uma impressão de uma imprenta. Ou seja, local editora ano, que é a parte final de uma referência. Você, nós temos que saber decorar uma referência básica. Os elementos essenciais de uma referência básica, que são a autoria, título da obra, a edição da obra, o local editoriano. Por isso é importante a ficha catalográfica, que é aquele conjunto de informações que fica na contracapa, atrás da folha de rosto de um livro. Aquele quadradinho que é feito pela bibliotecária. Porque ali temos todas as informações. Geralmente, quando a gente pega um xerox, aquela informação vem junto. A norma da ABNT que nós estamos utilizando hoje, estudando, é a norma 6023. A norma 6023, ela começa no item 7, a tratar das referências. Antes disso, ela trata de um tanto de questões ali, falando de especificidades do nome, falando de especificidades do título, de edição, do local, do editora, do ano. Que são os elementos de uma referência bibliográfica básica. Por isso, ao longo dessa aula, volte e meia, eu vou estar me remetendo a esses elementos. Então, vejam aqui já que existe uma separação entre título e subtítulo. Isso fica bem visível no Zilman Bauman, que é o exemplo 2, a última bibliografia aqui no slide. Então, encontramos ali no Bauman o quê? Um destaque do que é título e subtítulo. O título ganha destaque, negrito, itálico ou sublinhado. Só pode escolher um, tá? E o subtítulo não, tá? O subtítulo não ganha. Então, é composta, né? Temos vários exemplos aqui. Os elementos essenciais são aqueles que estão no primeiro. Então, o sobrenome, Luke. Heloísa é o primeiro nome. Liderança em Gestão Escolar, tá destacado, porque é o título da obra, não tem subtítulo. Quarta edição, Petrópolis é o local que foi editado. Da editora, então, Vozes, 2010 foi o ano que ela foi impressa. A quarta edição. Depois, nós temos embaixo, ela novamente, mas com elementos que são complementares. Então, você não precisa fazer. Não é obrigado a fazer. Se você não quiser, você não faz. Eu, por exemplo, não costumo fazer. Eu trato as minhas referências como os elementos essenciais, os elementos que são já o suficiente para se localizar uma obra. E ainda, na última referência que temos ali, então, do filósofo Zygmunt Bauman, nós temos também ali o quê? Nós temos um exemplo, que vai vir no próximo, porque ali está essencial, tem só os elementos essenciais. Mas no próximo, a gente já encontra outros diferenciadores. Ali, nós também temos, com Heloísa Luck, nós temos a página, a quantidade de páginas que tem a obra. Quando o P vai no final, quando o F de folhas vai atrás do número, significa que a quantidade de páginas de folhas ou volumes que tem o livro. 18 centímetros é a dimensão. Cadernos de gestão é o nome da coleção, que tem quatro ou mais volumes. Esse, especificamente, é o quarto volume. Se tem o quinto, eu não sei, mas claro que tem o dois, o três, o um. Quando o V vai na frente, o P vai na frente, o F vai na frente, significa que é específico. Quando vai atrás, significa que é aquele conjunto. A bibliografia, então, ela está contida entre a página 149 e 155. E o SBN, que é a identidade do livro, o código do livro, o registro do livro, no depósito da Biblioteca Nacional, é aquele número ali que é padronizado mundialmente. Então, o Balman aqui apareceu, vejam a tradução, é opcional. Ele colocou também a quantidade de página e o título do livro original, e o SBN. Exemplo 3, nós temos o nome abreviado. O nome abreviado, você pode abreviar, mas tem que manter o padrão. Assim como o negrito, se você escolher fazer negrito nos seus títulos, do teu trabalho, do teu resumo, do teu artigo, você tem que sempre manter o padrão. Também temos ali o título e o subtítulo. Temos uma obra, que é a primeira edição, porque quando não tem menção a nenhum número de edição, significa que sempre é a primeira. E logo apareceu ali o item 7.1.2, que é então as monografias que nós estamos acostumados a lidar, do tipo tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso. Logo em seguida, o exemplo 1 do 7.1.2, mostra um exemplo lá de avaliação microbiota bucal em pacientes com... Então, aquele trabalho ali é um trabalho tipo tese de doutorado. Ele foi defendido na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo, em 2009. A escala de graduação, então a escadinha que a gente tem que subir é graduação, especialização, mestrado e doutorado. A especialização é aquela graduação, ou o título que se recebe de especialista. Já no mestrado e no doutorado, é uma especialização mais específica, mais forte. E lá, então, é chamada de pós-graduação estrito-senso. Existe a lato-senso, que te faz especialista, e a estrito-senso, que te faz docente e pesquisador. Agora, então, nós temos no superior ali, o Bavaresco. Bavaresco, Barbosa e Etcheveri, eles organizaram um livro. Esse livro se chama Projetos. Projetos de Filosofia, ele foi publicado em Porto Alegre, e de Book RS. É um e-book, e ele tem 213 páginas. Ele faz parte de uma coleção da Filosofia, tem o ISBN, e ele está disponível. Olha o link e o acesso. Importante frisar que o acesso sempre é dia, mês, ano. Não vai ter. O mês é abreviado, sempre abreviado, só maio que não. A diferença da outra norma para essa norma é que o link deixou de ter aquele símbolo de maior e menor, que ficava no início do fim do link. Só. Essa que foi a grande mudança das normas da BNT, da edição anterior para a edição de 2018. Exemplo embaixo, então, em cima é um livro. E embaixo, nós temos Coelho. Coelho fez uma dissertação ali, a dissertação de mestrado em ciências médicas. Ela, então, defendeu na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a dissertação está disponível. Veja, na maioria das vezes, os livros e-book e teses, dissertações, eles estão fechados em um PDF. E não faz diferença você citar se ele está eletronicamente ou realmente, porque acaba dando no mesmo. Se você for bem fiel à referência, vai dar tudo certo. Não tem muita mudança, não tem muita alteração, não vai fazer com que a pessoa não se localize em relação à obra. Elementos essenciais, então, são esses. Ali embaixo, nós temos outro exemplo. Ali naquele exemplo, então, surgiu uma curiosidade. Tem um S.L, que parece uma outra letra de gente que se confunde com I, porque o S é maiúsculo e o L é minúsculo. Então, é sem local, significa que é Cine Loco, em latim, que é sem local. Então, na maioria das vezes, hoje em dia, pelo menos, a gente consegue localizar muito bem, muito fácil, uma editora. Veja ali, é só jogar na internet hoje, Virtual Books, que você vai encontrar com muita facilidade de onde que é essa editora. Inclusive, uma referência mais completa. Beleza? Então, exemplo 4, nós temos os nomes abreviados. O termo editora, que não é ideal, que é que não acompanhe a referência, sempre depois do local, que é cidade, sempre cidade, nunca estado, nunca país e outras localidades que você queira colocar. E antes, depois vai a editora e antes da editora vai sempre a cidade e depois da editora vai sempre a data. Aí vem o site, o link, entre disponível em, acesso em, a data. Aí é sempre abreviado, aí é sempre abreviado. Esses, então, são os elementos essenciais e elementos complementares de uma referência do tipo monografia livro, monografia trabalho de curso. Avançou? Então, agora vamos falar de elementos essenciais. E ali entrou, então, o livro estrangeiro. Faz diferença? Nenhuma. Nenhuma diferença. É tudo igual. E no exemplo 6, nós temos também outro livro estrangeiro, com as suas peculiaridades, enfim. No 7.3, temos parte de uma monografia. Não a monografia completa, mas parte dela. Por que fazer referência de uma parte de monografia e não da monografia inteira? Porque a gente não precisa responder pelos conteúdos de uma monografia inteira. A gente só leu aquela parte que nos interessa. Então, na sequência. Então, agora, estamos falando de referência de parte de uma obra. Não a obra toda, mas parte dela. E quando a gente leu parte dela, a gente quer colocar ela como uma fundamentação em um escrito. Então, temos ali, no primeiro caso, Santos. Santos escreveu A Colonização, que está dentro da obra dele, chamada História da Oatá. Um livro de primeiro grau. É a segunda edição do livro. Foi impresso em Macapá. Bocan é a editora. 94 foi o ano que foi publicado, a segunda edição. Está marcada ali. A página dessa parte é da 15 a 24. Rodrigues. Rodrigues me interessou, então, de Rodrigues, os aspectos éticos. Que está dentro do livro dele. Livro da Ana. É o nome da... Não é livro. É uma dissertação de mestrado. O impacto em um programa de exercícios. Esse é o título da obra. Ela defendeu a sua dissertação em 2009. E a parte que me interessou está na página 19 e 20. É uma parte só. Então, o que acontece ali? Ali acontece o seguinte. Em todas as obras também, apareceu o termo chamado ali, o in. Aqui, o in. O in é um termo que a gente utiliza para dizer que aquele fragmento, ou aquela parte, a colonização, aspectos éticos, está dentro daquela obra. Então, é uma parte que está junto de, com, entende? Essa que é a ideia. Quando você não quer responder pela lida, do livro todo, você então responde pela aquela parte. Aqui também apareceu uma outra curiosidade, que é ali o org. O org é uma função editorial. A função editorial que tem ali é de organizador. Pode ser compilador também, coordenador, editor. No caso, foi organizador. Então, Levi e Schmidt, eles organizaram a obra. Eles reuniram uma quantidade de autores especialistas em uma determinada área e resolveram, então, publicar uma obra de história, de história dos jovens. Então, comporam, fizeram um livro, que cada capítulo tem um autor. E esse livro, geralmente, a gente chama de obra organizada ou compêndio. Entende? É muito comum nas áreas específicas por aí. Porque cada um dá uma contribuição, cada um dá uma abordagem, cada um dá uma visão. E é muito rico o livro por causa disso, porque acaba congregando um conjunto de pessoas que têm bastante experiência na área, pesquisadores da área, juntos ali, falando a respeito de um assunto que interessa a todos. Na sequência, nós temos, então, a entrada de uma parte de uma monografia em meio eletrônico. E nós temos outros exemplos com elementos complementares, assim como vinha antes. Ali agora aparece o termo de ed, editor, na segunda referência, exemplo 4. Lobo AM. O nome do autor também apareceu abreviado. O termo IN. Os elementos complementares, como as páginas. As páginas não são complementares, nesse caso, porque, na verdade, se trata de um fragmento ou de uma parte de um livro. Então, por conta disso, a página de início e fim daquela parte tem que estar. O ISBN, sim. O ISBN é complementar. Aí embaixo nós temos... Tudo em lobo é elemento essencial. Mas embaixo, no exemplo 5, nós temos complementares. Reparem ali o termo filho. O termo filho está junto com o sobrenome. Filho, neto, sobrinho, júnior. Simpre acompanha o sobrenome. Nesse caso, o Simpre vai ter os dois nomes juntos. O que mais? Então, a parte da monografia no meio eletrônico. Agora, isso vai aparecer que obedece a regra que a gente já está falando antes. As regras vão se complementando e vão aumentando sempre. Então, gente, antes de entrar no próximo tópico, eu vou dar uma quebrada nessa aula para ela ficar mais dinâmica. Eu vou apresentar para vocês o Adobe Scan, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e ele faz o scanner da sua referência bibliográfica. Hoje em dia está muito mais fácil a gente fazer estudos de bibliografias, coleta de bibliografias. Há pouco tempo atrás isso era muito mais complicado, mas nunca dispensa em uma visitinha na biblioteca. A Xerox já é coisa do passado. Hoje em dia, vocês vão ver que o aplicativo facilita bastante não só a vida de pesquisa, mas a vida do cotidiano mesmo, no scanner de documento, por exemplo. Então, deixa aqui. Eu vou passar um videozinho para vocês. Adobe Scan, tem as telas aí do Google. Veja só como é possível fazer.